E a gente vai gritando, subiando, cantando. No Manga, as mulheres, elas cantam na coroa, elas cantam no Manga, então assim, é um momento de felicidade, que ao mesmo tempo que está trabalhando, mas está ali feliz, dividindo, conversando com o próprio Manga. O que a gente precisa aqui tem? É peixe, é ostra, é sururu, é siri, aratu. Sou pescadora, nosso Manga tem tudo isso. Então o Manga, ele é fundamental na vida da gente. Em 2009 e 2008, teve os maiores derramamentos do Brasil, foi aqui na minha comunidade. Até hoje a gente sofre a consequência. Então esse empreendimento trouxe diversos impactos ambientais, as rochas aqui dentro foram implodidas, hectares de manguezal foram destruídos, e a gente viveu o ano de 2013 todo o pior ano de baixa produção pesqueira. O agrotóxico do avião, que vem soltar o agrotóxico nas canas, aí mata, fede. Fica fedendo e os peixes ficam todos mortos para cima, boiando. Às vezes a gente chega aqui na beira do rio e chama-se rondape, esse veneno. E aí vem o complicado. Mata os mangue, mata o berçário e a vida da gente que está com o nosso corpo, como vocês viram, meu corpo está na lama. A lama ela já está com um produto químico e que vai gerar algum tipo de doença para nós, mulheres e marisqueiras que estão com nossos corpos jogados nessa lama. E a gente tem que preservar nossa maré, nosso rio, nosso mangue, porque lá é a única indústria que a gente nunca vai ver porta fechada para os nossos pescadores. Então a gente não está lutando só pela qualidade de vida da gente, mas dos outros que comem o nosso pescado e que as feiras livres distribuem para toda a região e para todo canto. Se a gente perde o nosso pescado, a gente vai viver do quê? Eu não sei fazer outra coisa e nem quero. Eu posso tomarみたい e nem quero. Eu não sei fazer outra coisa mais se eu acartei. Eu não sei dar o mesmo tempo, cara, mas desejo acesados e escaneiros. Eu não sei ficar comouating que estamos eles. É isso right? Eu também tenho direito e внимание que... É. Eu acho que aqui uma cidade 기ra. Eu não sei, pois você é as coisas que pegavam a isso. Eu muito.... Eu sei.